Quando eu vou de manhã para o trabalho, eu já passei quase uma hora, porque parou ali todo mundo ao mesmo tempo, entendeu? Eu já passei mais de uma hora nesse trânsito aí e quando eu venho para casa também já passei quase isso também, uma faixa de uma hora, uma hora e pouco. Cara, eu me sinto assim, é complicado para a gente que sai de manhã para o trabalho todos os dias, porque tem engarrafamento intenso aí todos os dias, tanto na ida quanto na vinda, entendeu? No horário de pico, por exemplo, às sete e meia, às oito horas e na volta de lá também, às cinco horas, às sete horas mais ou menos da noite, é muito complicado, entendeu? Eu acho que um semáforo aí, acho que seria o ideal, cara aí, entendeu? Para um pouquinho mais, organiza mais, tem a faixa para o pessoal atravessar, nem isso aí tem faixa de pedestre e o pessoal tem que atravessar correndo aí. Todo dia é essa rotina, né? Para atravessar tanto na vinda quanto na minha volta, né? Essa dificuldade, aí então eu tenho muita atenção, porque se a gente não tiver essa atenção, a gente sofre um acidente, porque muitas das vezes o motorista, ele não, ele não respeita o ciclista, né? Para ele, tanto faz, se você é ciclista ou não, ele passa na tua frente, então você tem que ter atenção por você e por ele. Não tem uma faixa para atravessar, quando a gente tem, os motoristas não respeitam a nossa, a prioridade quando é nossa, eles não respeitam. Eu me sinto impotente, né? Porque a ciclovia foi feita por os ciclistas, mas a maioria das vezes elas são usadas como rodovias, são usadas como acostamentos, até mesmo estacionamentos.